E a linearidade, a ideia é assim, criar modelos prontos e eu acho que, se eu for colocar o que a minha geração, uma parte da minha geração faz que ofende tanto as pessoas, é que a gente não gosta de modelos prontos porque a gente sabe o quanto eles são falsos. Os modelos prontos são muito, trazem uma paz relativa, não é? Olha, as pessoas consomem mídia assim, então se você colocar o seu anúncio assim, vai ter sucesso. Mas traz uma paz quase como um dogma, não é? Então se você fizer um vídeo de 30 segundos, onde os 5 segundos são um teaser, vai ter sucesso. Ah, não teve sucesso? É porque você não soube aplicar bem a fórmula. Não! E quando você faz a pergunta, que mata, acho que as gerações anteriores, é Por que você está fazendo isso? É relevante mesmo? Acho que não. E a pessoa fica em desespero, porque tem que questionar as coisas, tá vendo? E tem que questionar. E tem que questionar. O seu produto, na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez que for visto, não é a mesma coisa. E eu acho que a minha geração, por ter sido chacoalhada em tantos modelos, e aqui eu coloco, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito pouco na sociedade. A minha geração cresceu com o game. E crescer com o game, o pessoal fala, ah, ok, gamification. Não, não, não. Mais do que isso. A minha geração cresceu. Se eu for colocar por baixo, eu devo ter jogado o quê? Uns 300 jogos? Onde cada um tinha um modelo de gestão, um modelo de lógica, um modelo de... Ah, gestão de recursos, gestão de lógica, ah, fazeamento de histórias, quebra de contar histórias, mundo aberto, mundo fechado, linear, não linear, ah, orgânico, não orgânico. Eu tenho tantos modelos na minha cabeça, que quando eu vou analisar uma coisa, eu faço uma montagem rápida desses modelos, e não é um modelo comum, ensinado nas universidades, ou consolidado, percebe? Então, a gente foi muito provocado a pensar de maneira hiper criativa. E quando a gente se encontra com as coisas, a gente passa por cima, porque a nossa cabeça já está pensando, mas eu tenho um modelo melhor para funcionar isso? Algumas empresas acompanham bem essa parte do modelo melhor, e outras não. Tanto é que se você for ver as grandes empresas, Google, Netflix, Amazon, eles estão tão certos que eu sei como usar, que eles me oferecem interfaces simples. O Netflix é extremamente simples, ali eu posso andar do jeito que eu quiser, não é? Tem basicamente uma busca e uma grelha, mas nada. Enquanto você vê que as empresas mais antigas, não, olha, eu vou te falar, você entra no hall, e aqui eu vou te mostrar tudo que eu tenho, até o que você não quer. Não. Percebe? Então, acho que a gente pegou um ponto importante aqui, falando do Mirc, que é a questão, o pessoal fala do Mirc, não era um bate-papo? Era muito mais, era geração de comunidade, era as pessoas se agrupando em volta de um assunto. A gente fala de jogos, não é jogos, é gestão, é maneira de pensar, é formar comunidades em volta de um objetivo, percebe? E quando a gente deixa de olhar os miúdos como miúdos, e passamos a ver que daqui 10, 15 anos, são eles que vão estar na gestão das empresas, e com essas mentes, aí vai ter uma mudança gigantesca, percebe? E o meu objetivo como marketeer é tentar entender o que vai acontecer a partir daí. E não é simples, e o que me revolta é as pessoas olharem ainda com a ideia de que é simples, já está entendido. Não, está todo mundo perdido, e aí a gente precisa muito mais de perguntas do que de respostas e fórmulas prontas. Percebe? A gente está numa fase que chacoalhou tudo, então a gente precisa muito mais de perguntas do que respostas. As perguntas certas, não é? Tchau, tchau.